Senhor presidente, senhores e senhores vereadores, comentando que um dos gestos imprescindíveis ao ser humano é o de saber reconhecer, ser grato e homenagear aqueles de direito, subo a esta tribuna para prestar uma homenagem aos 45 anos da Nova América Café, armazém de cafés especiais, que iniciou suas atividades em 1977 em Campinas, e cinco anos mais tarde viria a se estabelecer em São Sebastião do Paraíso. A tradição cafeíra paraísese no prantio de café, desde o século XIX, fez com que a Nova América Café, em 1982, escolhesse a cidade como sede de seus armazéns. Estratégia que uniu a alta produtividade e a qualidade dos grãos arábica com a localização ideal para a execução de uma logística eficiente, se tornando, assim, um dos melhores e mais modernos armazéns de toda a região. Esta homenagem, portanto, é o reconhecimento a uma empresa que, nos últimos 45 anos, está no mercado de café trabalhando e oferecendo sempre como parceria a produtores, torrefadores, comerciantes, exportadores e cooperativas. Construindo, assim, uma trajetória de realizações e conquistas baseadas em visão de futuro, visão empreendedora, visão social, colocadas em prática com a força do trabalho e do compromisso com o crescimento e o desenvolvimento da empresa, dos parceiros e da comunidade paraisense onde atua. Desta forma, parabenizo dirigentes, funcionários e parceiros comerciais da Nova América, nas pessoas de seu fundador, o querido e já saudoso senhor Rui Nogueira Porto Júnior, sua esposa, Maria Eugênia Nogueira, atuais diretores, Alfredo, Aliomar, colaboradores, sintetizando, nestas poucas palavras, o imenso reconhecimento de nossa São Sebastião do Paraíso a esta empresa exemplar, que tanto nos orgulha, que referencia a capacidade empresarial paraizense no agronegócio café, em nível nacional e internacional, isso muito nos honra. De um modesto negócio, a Nova América cresceu em bases sólidas e hoje atua com competência no setor de cafés, com moderna estrutura, oferecendo aos seus clientes e parceiros os melhores serviços de embarque, desembarque, armazenamento e exportação do Brasil com segurança da entrega e manutenção da qualidade, sendo referência em fornecimento de cafés de qualidades superiores. Através da parceria com os melhores produtores, os melhores equipamentos de industrialização e fidelizando os clientes de exportação dos melhores cafés especiais de todo o mundo. Este esforço de sempre acreditar em paraíso na região sudoeste de Minas, no Estado e no país, de ousar e fazer acontecer, gera valor para a nossa sociedade. Ao comemorar seus 45 anos, a Nova América emprega dezenas de pessoas, direta e indiretamente, e gera divisas importantes para a nossa economia. Inúmeras pessoas certamente foram importantes nestes últimos 45 anos da Nova América Café. Dos postos de trabalho mais simples aos cargos de direção, cada uma delas deixou sua marca. Sua contribuição, impossível nominar todas elas, mas é possível elevar nosso pensamento de gratidão. Parabéns à Nova América pelos 45 anos, base para um futuro que está de portas abertas. Recebam toda a família Nova América esta singela homenagem do vereador Pedro Delfante e de toda a Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso. Parabéns, Nova América, 45 anos. Que Deus continue abençoando a todos.